Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês de quem é a música Deixo Me Usar Se é de Kawan Araújo ou de Neto LX Eu vou mostrar tudo isso e um pouco mais pra vocês logo após a vinheta Que quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Música Pois é rapaziada, antes do meu diálogo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal E também me sigam aqui no meu Instagram e na minha página que lá também estou postando conteúdos em primeira mão Uma das perguntas que eu mais recebo tanto lá no meu Instagram como aqui nos comentários dos vídeos Emerson, de quem é a música Deixo Me Usar? A música é de Kawan Araújo ou de Neto LX? Se você também tem essa dúvida, fique nesse vídeo até o final que eu vou tirar todas as suas dúvidas A música Deixo Me Usar fez um verdadeiro sucesso na voz de Kawan Araújo Ele gravou essa música no segundo semestre de 2019 E sem sombra de dúvidas, essa música ajudou muito na carreira dele Essa música foi que deixou o Kawan Araújo conhecido em boa parte da Bahia, vamos dizer, em todo o Nordeste brasileiro Porque a música fez um verdadeiro sucesso O videoclipe oficial dessa música na voz de Kawan Araújo hoje já contabiliza com mais de 3 milhões de visualizações Ou seja, na Bahia, essa música foi um hit Eu mesmo, particularmente, conheci Kawan Araújo depois da música Deixo Me Usar Kawan Araújo é um cara muito gente boa, muito humilde, Kawan Araújo estamos juntos E daí, logo depois, Tayroni também colocou essa música no repertório E a música não bateu muito na voz de Tayroni Quando foi agora, em 2020, mais precisamente no mês de junho ou julho Neto NX também foi lá e gravou essa música E hoje ele já foi lá e gravou um videoclipe que já consta com mais de 1 milhão de visualizações em menos de um mês Daí as pessoas ficaram eufóricas, sem saber de quem é realmente a música Porque, como vocês sabem, não é normal dois artistas trabalharem a mesma música Daí eu fui em busca de Kawan Araújo Também fui em busca de Neto NX para saber o que realmente estava acontecendo Eu também fui em busca dos compositores, mas não obti resposta Mas de Neto NX e de Kawan Araújo, sim, eu recebi resposta E eu entrei em contato com o Kawan Araújo e ele me falou que essa música, em 2019, ele tinha sim a exclusividade Na época, ele comprou essa exclusividade por um ano Ou seja, do segundo semestre de 2019 até agora, em 2020 Eu estou fazendo esse vídeo aqui no mês de dezembro A exclusividade dele já tinha vencido E logo depois também dele ter essa exclusividade, quem comprou a liberação dessa música foi Tairone Tairone comprou a liberação e colocou ela no repertório Posteriormente, nós vimos Neto NX fazendo um verdadeiro sucesso com essa música Onde várias pessoas com certeza conhecem essa música Passou a conhecer na voz de Neto NX Porém, outras pessoas que é da Bahia com certeza conheceu na voz de Kawan Araújo Daí eu entrei em contato com o Neto NX para saber o que aconteceu Ele me falou que ele tinha comprado a exclusividade da música Já que a exclusividade com o Kawan Araújo já tinha vencido Que ele comprou lá durante um ano Então de lá para cá a exclusividade de Kawan Araújo já venceu Então Neto NX foi lá e comprou a exclusividade Eu não posso falar para vocês com 100% de certeza que Neto NX tem a exclusividade da música ou a liberação Por que? Neto NX me falou que sim, ele tinha comprado a exclusividade Só que eu acredito muito na voz de Neto NX Porém, eu não consegui entrar em contato com os compositores para afirmar para vocês 100% de certeza Então, vamos dizer aí que 60% de certeza é que Neto NX sim tem todo o direito de trabalhar essa música Mas eu não sei que sim, ele tem exclusividade ou não Ele me falou que tinha exclusividade, porém não entrei em contato com os compositores Mas assim rapaziada, essa música na voz de Neto NX está fazendo um verdadeiro sucesso Eu vou deixar aqui essa música tanto na voz de Kawan Araújo, tanto de Neto NX Para vocês voltarem aqui embaixo em das quais as duas versões vocês acharam melhor Vamos ver Vamos ver E aí rapaziada, comente aqui embaixo Essa música você achou melhor na voz de Caô Araújo ou de Neto LX Eu mesmo particularmente gostei bastante na voz de Caô Araújo Também gostei pra caramba na voz de Neto LX Porque eu sou daqueles caras que eu curto de tudo Eu curto a rocha, curto piseiro, curto a rochadeira, curto vaquejada Então, quando eu estou com vontade de ouvir uma boa música de arrocha Eu vou lá e ouço com ela na voz de Caô Araújo Quando eu quero ouvir ela no piseiro, eu vou lá e ouço com Neto LX E assim eu vou vivendo minha vida e tomando meus gorói dos bares da vida E você? Comente aqui embaixo das quais as duas versões Pra você é melhor mesmo, porque o seu comentário é muito importante Vale nos ressaltar que Caô Araújo faz parte da Cast Produções Pra vocês que não sabem, a Cast Produções toma conta da carreira de Caô Araújo Da banda Vingadora, Raneixas, Larissa Gomes e vários outros cantores também Vale também nos ressaltar que algumas pessoas falam Lá em Mersu e tal artista de lá do cantor sertanejo Eu vejo lá fazendo parte da Cast Produções Então, a Cast Produções, às vezes, ela fica responsável por vender alguns shows De certos artistas em certa região Por exemplo, o artista de São Paulo, ele quer vender um show lá na Bahia Então, a Cast Produções, ela fica responsável, entendeu? Mas artista meu, que é de lá na empresa, Caô Araújo, a banda Vingadora É... como eu falei, Larissa Gomes, Raneixas, deve ter mais algumas por aí Mas, enfim, deixa aqui nos comentários o que eu gostei da sua desse vídeo Se você gostou, é só deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações Me seguir lá no meu Instagram pra ficar sabendo de notícias em primeira mão Que é Emerson Isley E na minha página também lá no Facebook, onde eu tô postando histórias em primeira mão Então, é só me seguir lá, os links estão aqui na descrição Bom, gente, o vídeo tá ficando por aqui, muito obrigado E eu espero vocês no próximo